O regime não presencial de aulas no sistema de ensino em Goiás foi estabelecido por meio de uma resolução publicada pelo Conselho Estadual de Educação em 17 de março. Essa resolução foi sendo prorrogada considerando a atual situação da pandemia e hoje esse regime de aulas não presenciais vale até 30 de maio. Nesta semana o Conselho Estadual de Educação publicou uma nota explicativa trazendo algumas possibilidades e sugestões para especificamente a educação infantil no nosso estado. Sobre isso eu converso agora com o presidente do Conselho Estadual de Educação, o senhor Flávio Roberto de Castro. Flávio, eu quero que o senhor comece explicando por que foi necessário publicar essa nota explicativa e quais são exatamente as sugestões que ela traz. A nota técnica relativa à educação infantil vem mais da forma de orientar os gestores e as próprias escolas e professores de que forma nós podemos aplicar o regime especial de aulas não presenciais para a educação infantil. Nós temos duas realidades na educação infantil, de zero a três anos e de quatro, cinco e seis anos. De zero a três anos é aquele brincar, tem muita participação da socialização. Então a orientação é que encaminhe atividades que serão monitoradas pelos pais, poucas atividades, atividades curtas, mas com o principal objetivo de manter vivo o sistema educativo do estado de Goiás. Nós sabemos que as famílias estão enfrentando dificuldades em casa e os pais estão trabalhando também em home office, mas é necessário que você também não esqueça da questão da escolarização dessas crianças de zero a três anos. Então há uma série de sugestões quanto atividades que podem ser feitas, sem sobrecarregar a família, mas também não esquecendo da criança nessa fase de zero a três anos. Já há quatro, cinco, seis anos nós já estamos na outra fase, até a própria legislação já exige, a matrícula é obrigatória para todos os alunos de quatro até dezessete anos. Então aí são oportunizadas outras atividades, a nota veio mesmo depois da implantação do regime como forma de esclarecimento e tirar algumas dúvidas. Sempre a principal preocupação do Conselho Estadual de Educação é manter vivo, manter ativo o sistema educativo. Nós já estamos com 60 dias de regime especial de aulas não presenciais. Imagine se nós não tivéssemos nos adequado à educação. Isso ia trazer um transtorno muito grande, até um desânimo por parte dos alunos em querer abandonar o ano letivo. Então o principal objetivo do Conselho Estadual de Educação é manter vivo o ano letivo, mesmo que a gente tenha que extrapolar um pouquinho no ano civil. Senhor Flávio, o senhor mesmo acabou de dizer, 60 dias já desse regime especial de aulas não presenciais. Tem a ver também essa nota explicativa com a questão da evasão escolar, especificamente na educação infantil? Não, até que o objetivo não foi tanto ligado à questão da evasão, mas sim de mostrar que é importante que se tenha conectividade. Nós entendemos, por parte de um ou outro pai que desfez contratos por motivos econômicos, e isso aí é uma situação que não está na nossa alçada em termos de resolver a situação financeira das famílias. Mas o que o Conselho Estadual de Educação precisa zelar em regime de colaboração com os conselhos municipais é para o bom andamento dessa fase de ensino tão importante que é a educação infantil. Sobre essa questão específica da evasão, o que a gente ouve muitos pais comentando, especificamente nesse período de creche, de pré-escola, que na verdade as crianças só brincavam, então decidem tirar a criança do colégio, da escola. E aí uma outra dúvida, o senhor considera que há prejuízos no caso dessas crianças que já estavam inseridas no ambiente escolar a serem retiradas nesse momento? Em Goiânia, por exemplo, vou pegar um exemplo de Goiânia. 60% das escolas que atendem são da rede privada, e são escolas pequenas, são 536 escolas que atuam na educação infantil em Goiânia. Com essa evasão, a gente corre o risco de a sustentabilidade financeira dessas escolas ficar comprometida. Lá na frente, quando nós voltarmos, as famílias vão precisar da escola. Por quê? Porque elas vão trabalhar e nesse momento também elas usam a escola como um momento em que os alunos ficam lá, com toda a atividade que as escolas fazem. Imagine você se, quando isso persistir muito e essa evasão for muito grande, essas escolas podem desaparecer. E aí o município, a rede pública não vai dar conta de fazer esse atendimento. Com quem essas crianças vão ficar? Sim, sim. Então, 60% da educação infantil em Goiânia é atendida por escolas privadas. Mas com relação à evasão, o senhor tem números? Nós já chegamos no final de abril, a mês de maio nós não temos ainda, mas no final de abril já estava com 35% de evasão. E me parece que a evasão vem crescendo no mês de maio. Isso é muito preocupante. Principalmente, um pai pode pensar assim, ah, de zero a três anos não tem valor em termos de histórico escolar, né? Então eu prefiro deixar meu filho aqui. Mas lá na frente, daqui a tantos dias, haverá necessidade das escolas estarem aí. E não tendo as escolas, isso vai ser um grande prejuízo. Essa é a maior justificativa, então, de tentar manter o sistema ativo. Todos os órgãos, eu venho repetindo isso, todos os segmentos se organizaram. Nós estamos organizados aqui em uma entrevista de forma virtual. Então, a imprensa se organizou, o transporte se organizou, a saúde, a segurança pública. Então, a comunidade, é necessário que a população dê uma atenção grande para a questão da educação. Nós não podemos deixar que o sistema educativo fique prejudicado. Sim, e para terminar, quero saber com relação, então, para ficar claro, para os pais e responsáveis que têm filhos matriculados na educação infantil. A escola, ela tem o dever de oferecer, então, nesse período não presencial, atividades, instruções, sugestões para os pais? É, a nossa resolução, ela é bem clara, né? Ela dá oportunidade para aquelas escolas que não quiserem aderir ao regime especial de aulas não presenciais, lá na frente, elas teriam que fazer uma reposição. A gente sabe que a adoção foi muito grande, justamente porque o regime, no nosso entendimento, é a única alternativa que mantém viva a escola e mantém vivo o vínculo aluno, família e escola. Mas se uma ou outra escola que fez a escolha de não aderir ao regime e até hoje não aderiu, no momento em que nós voltarmos às aulas presenciais, elas, para continuarem trabalhando, elas terão que encaminhar calendário de reposição para o cumprimento das 800 horas. Claro que na educação infantil a gente tem até uma restrição quanto à questão das 800 horas, restrição não, uma amabilidade que você pode cumprir até 60%, diferente das outras fases de ensino, ensino fundamental e ensino médio. Ok, obrigada pelos esclarecimentos e até mais. Obrigado.